a gente. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, muita paz que o senhor Jesus nos envolva, estamos retomando o nosso estudo semanal da obra do Joana de Ângeles, o Homem Integral, capítulo 5. Olha, estamos com dois amigos aqui, Eduardo Araújo e Amaury Santos, que é turma braba, hein? Estamos juntos. Pedindo permissão a Jesus para entrar na sua casa e essa mensagem alcance seu coração, que os bons espíritos nos inspirem a vocês também, não é? Fazendo claridade no raciocínio, para que nesses dias desafiadores, essa mensagem de luz possa nos dar conforto e orientação no bem. Então, vamos ao livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, capítulo 5, que fala das doenças contemporâneas e nós estamos estudando os comportamentos neuróticos. Vamos iniciar hoje a partir do parágrafo 19, Eduardo? Então, vamos lá. Então, recapitulando aí, para quem está perdido, é o capítulo 5, não é isso, Miranda? Sim. É o item, é o comportamentos neuróticos e aí a gente conta os parágrafos aqui para ajudar vocês. Parágrafo 19, Joana diz o seguinte, da mesma forma, deixa-se viver sem aventurar-se, no bom sentido do termo, como se transitasse em um sonho cujos acontecimentos inevitáveis se dão sem qualquer ingerência da pessoa. É uma atitude patológica, irracional, em se considerando a capacidade de discernimento e a de realização que caracteriza a criatura humana. O homem-ação de equilíbrio gera os fatores do próprio desenvolvimento, abandonando o conformismo neurótico a fim de comandar o destino sempre maleável a injunções novas e motivadoras. Os seres humanos têm as suas matrizes em a natureza, com a qual devem manter um relacionamento saudável ao invés de evitá-la. Sendo partes integrantes da mesma, não se devem alienar antes de buscar-lhe a cooperação e auxiliá-la no intercâmbio de energias vigorosas, com o que sairão da gaiola particular onde se ocultam e se acautelam. Há personalidades neuróticas que a temem, receiosas de serem absorvidas pela sua grandiosidade e dando as suas expressões, céus, montanhas, mares, florestas e etc. Determinados tipos de projeções humanas, poderosas e devoradoras. Assim, anulam-na, matando-a no seu consciente através da negação da sua necessidade. Os comportamentos neuróticos são desgastantes, extrapolando os limites das resistências orgânicas que passam a somatizá-los, abrindo o campo para várias enfermidades que poderiam ser evitadas. Então, a gente termina esse tópico aí dos comportamentos neuróticos e Joana vai nos mostrando que o desgaste na manutenção do comportamento neurótico, ele é muito maior do que se nós buscássemos um enfrentamento saudável, equilibrado diante dessas dificuldades. A pessoa que se permite manter no comportamento neurótico, porque é interessante, nós acostumamos, a gente fala assim, nós acostumamos com tudo que não presta nessa vida. Então, aquela criatura que tem um comportamento neurótico, seja de qual for, desde uma simples situação de lavar a mão, as mãos dez vezes, ela acostuma com isso, ela começa a considerar que isso é normal. Ah, eu sou assim. E ela não pensa assim, eu posso me libertar disso, eu posso tentar enfrentar isso. A pessoa que tem um comportamento neurótico do ciúme, do apego, ela começa a acreditar que aquilo é o normal dela, só que isso gera um desgaste tão grande que a média e longo prazo, a tendência é piorar. Isso é uma coisa que as pessoas deveriam refletir. Quem hoje tem um comportamento neurótico e acaba achando que ele é normal, que dá para se conviver com ele, ela esquece que se ela não tentar modificar isso, esse comportamento neurótico vai ampliar-se. Sim. Ele vai aumentar, é igual uma fobia. Se você tem uma fobia e não cuida, a tendência é que essa fobia vai se ramificando, ela vai botando tentáculos em outro lugar. Então, você tem medo de uma coisa, daqui a pouco você tem medo de outra, de outra, de outro e aí você vai paralisando. E não sai de casa, né? Como tem hoje a síndrome do pânico, né? Exatamente. Porque na realidade o que eu observo também, usando o que você falou, é a cristalização de ideias que nós temos, né? Nós vemos quando nós estamos envelhecendo, a maioria de nós, né? E nós vamos nos enraizando com atitudes que a gente acha que é correta e não vai se modificando quando a modificação vai surgindo na sociedade. Então, a gente vai envelhecendo, cristalizado em atitudes que não vão se modificar, porque eu não quero, porque eu não mudo, eu me lembro muito da minha avó, que a minha avó tinha 87 anos, era mais moderna do que o meu pai, que era filho dela. Meu pai tinha coisas cristalizadas. Homem não chora, homem é que manda, a mulher trabalha para a cozinha, aquelas coisas, né? E a minha avó não. Minha avó sempre foi uma mulher que era mãe dele, via a vida de forma exatamente como ela é, em movimento. E quem tem esse tipo de atitude, está sempre modernizado, está sempre vendo as alterações que a vida tem, mas não se choca com essas atitudes. Simplesmente ele aceita, analisa e segue em frente. Quando você está cristalizado naquilo que você pensa, você está sempre se conflitando e está sempre em choque com aquilo que é a realidade hoje e não aquilo que você já vivenciou. É isso aí. Interessante, porque hoje, de manhã, quando eu fui pegar uma página para ler antes de vir para o programa, eu peguei esse livro da Joana, Momento de Iluminação, um desses livros pequenos, assim, de tamanho de bolso, né? E caiu capítulo 9, abriu capítulo 9, Rumo ao Porto Seguro. E ela, a mensagem é muito longa, não vou ler toda, mas ela inicia assim. O homem necessita emergir dos condicionamentos negativos a que se entrega, buscando a realização pessoal e o desenvolvimento da sociedade da qual é membro relevante. Para esse fim, torna-se indispensável o conhecimento da própria personalidade, o controle dos impulsos e resíduos dos hábitos antigos, a busca do eu eterno e uma programação saudável para a reconstrução da sua identidade. Quando ela está falando desse nosso comportamento doentio, aqui no Homem Integral, não é? Ela está justamente nos auxiliando a perceber essas coisas que nós carregamos conosco, esses comportamentos neuróticos, porque quando nós ouvimos a boa nova do Cristo, a mensagem do Evangelho, né? Que é a boa nova que Jesus nos traz, a nossa luta maior em seguir o Cristo é porque nós sabemos que não dá para dormir e acordar cristão autêntico. Com certeza. Não é? E o consolador que é a doutrina espírita vem nos auxiliar nesse trabalho de identificação das causas. Como é que nós vamos cumprir o roteiro de iluminação que é o Evangelho? Se nós não percebermos onde existem aquelas aquelas lacunas que nós precisamos preencher para nos trabalhar, não é? E nos educar. Aí nós entendemos porque é que Deus e Jesus, eles não são apressados em relação à nossa edificação de homem novo, porque sabe que é um trabalho que demanda tempo. Primeiro nós temos que despertar a consciência para a necessidade. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita lá em 1987, nós tínhamos um amigo que lhe dizia assim, o primeiro passo, Miranda, é definirmos o nosso objetivo. Não é? Nós já temos experiência nessas encarnações porque não nascemos em um lar onde a doutrina já era a filosofia de vida, mas éramos cristãos. Então, sempre que você estiver descobrindo situações em você e precisando se trabalhar, não perca o foco do seu objetivo, porque diante da nossa imperfeição, nós tendemos a desanimar se nos apartarmos da bússola que é o evangelho. Perfeito. Não é? E o evangelho, Jesus fala que ele é médico inteiro, não veio para os sãos, ele veio para nós, criaturas enfermas. Mas o nosso objetivo qual é? Aprender com Cristo. Ninguém entra na escola hoje e amanhã já está com o ano letivo completo. Tem que realmente passar o período de um ano. Tem criaturas que são devidamente preparadas e fazem a leitura mais rápida. Tem aquele aluno que no meio do ano ele já está adiantado, porque quando ele vai estudar ele aprofunda o estudo. Então, é isso que a gente pode trazer para o dia a dia. Diante das situações que a vida nos possibilita, até aquelas desconfortáveis e especialmente as desconfortáveis, vamos fazer um estudo profundo desse desconforto. Por que eu estou me sentindo assim? Eu tenho motivo para isso. Ainda hoje estávamos conversando com uma amiga, ela lamentando uma atitude de um familiar. Eu falei, olha, mas agradece a Deus. Você não pode vestir o seu familiar com a sua compreensão de vida. Ele vai ter que fazer a conquista dele. Agora, sempre que o comportamento dele estiver te causando inquietude, lembre daquelas mães que têm filhos alienados e gostariam de ter o seu filho como filho a nível de desenvolvido intelectualmente. Porque senão a gente reclama, vai encontrar sempre o que do que reclamar. E esquece do que temos a agradecer. Normalmente, nós esquecemos de sempre, né, de agradecer. E somos verdadeiros pedintes. Pedimos, 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 mas não fazemos a nossa reforma íntima. Não queremos, como o Eduardo falou, nos modificar. Então, é porque modificar dá muito trabalho, né, modificar, dá, nos necessita um esforço íntimo para que nós possamos realmente mudarmos, inclusive a nossa vibração, né, porque quando você se propõe a se mudar, você está mudando o seu campo vibratório, né, por uma coisa melhor, por uma causa melhor. É por isso que eu digo que a morte não é uma coisa dramática demais, como nós fazemos isso, somamos isso. A morte vem para nos reciclar. Se não houvesse ela, como é que nós íamos mudar a cabeça dos nossos, daqueles que estão aqui na terra, né, e que cristalizaram situações. Então, a morte vem, você volta para o plano espiritual, se recicla e a gente vê pelos que chegam à terra, né. Os que chegam à terra hoje, as crianças, já vêm com a tecnologia implantada, porque se reciclaram para o ambiente. E nós estamos estudando, você que está chegando agora, ligando o rádio, ou ouvindo o programa, Momentos com a Joana, o Homem Integral, nós estamos estudando o capítulo 5 e enfatizando os comportamentos neuróticos, né, estamos eu, Eduardo Araújo, a Mauri. Isso. É interessante quando você fala dessa turma que está chegando, quando nós olharmos para a nossa sociedade e ficarmos assustados, aterrorizados com aquilo que está tão evidente, e levemos o pensamento em pressa a Jesus, agradecendo por quem está chegando. Porque os verdadeiros reformadores da terra, parte deles já está encarnado. Com certeza. E trazem essa tecnologia de ponta, como a Mauri estava falando. Então, nós que identificamos o que já está feito nessa sociedade que nós compomos, busquemos refletir sobre aqueles que estão chegando, e a parte que nos cabe. São espíritos muito intelectualizados, não é? Mas nem todos eles com um perfil de moral muito definido, que ainda precisa de ajustes. A grande maioria está vindo da condição de reformadores morais, mas vem aqueles ainda que têm intelectualidade para auxiliar nessa continuidade de evolução intelectual, mas que precisa da presença do bem na educação deles, não é? A boa leitura, boa palavra. E eu tenho a oportunidade de lidar com uma menina, ela é muito jovem, ela não tem, eu acho que ela tiver no máximo 25 anos, tem dois filhos, mas ela é uma mãe, sabe? Ela tem aquele carinho, aquela atenção e trabalha fora, de parar ao lado do filho, analisar o programa que ele está vendo, o desenho que ele está vendo, entendeu? Fazer essa triagem junto com a criança do que ele está aprendendo no desenho. É esse trabalho dos pais e dos educadores na terra agora, porque essa turma está vindo muito desembaraçada com a tecnologia. Sim. E precisa, nós que estamos calejados pela dor que a sociedade humana está vivendo, já preparar para que esses coraçõezinhos aí recebam vibrações do evangelho, do carinho, do respeito, né? Pela natureza, pela humanidade em si, para que eles possam cumprir bem os deveres deles. Com certeza. A Joana começa aqui falando, né, que a gente, da mesma forma, a gente se deixa viver sem aventurar-se, né? Porque parece que esse termo aventurar-se, ele tem uma conotação um pouco negativa, né? Da pessoa que se aventura sem cautelas, sem cuidados, mas não é isso que ela quer dizer, ela fala no bom sentido do termo. E aí ela diz, como se transitasse em um sonho, cujos acontecimentos inevitáveis se dão sem qualquer ingerência da pessoa. Quer dizer, a gente vive como se a gente estivesse num sonho, a gente não, ah, mas eu não tenho como evitar isso, eu não tenho como mudar essa situação. O que acontece é que nós somos, temos uma tendência a nos acomodar. Nós somos assim, como eu tinha dito na minha fala anterior, a gente se acostuma com tudo que não presta. Então, você está numa situação de um casamento, você apanha do seu marido, você é humilhada e aí você chega para a pessoa e fala, mas você tem que mudar isso, você tem que buscar uma alternativa, não necessariamente até separação, mas buscar uma alternativa. Ah, a pessoa fala, mas não tem jeito, sempre foi assim, eu não consigo. É isso que a Joana fala, você tem que se aventurar no bom sentido de buscar alternativas. alternativas. É buscar soluções, seja qual for, dentro daquilo que o evangelho nos propõe, vamos buscar alternativas. Você está com uma doença, uma doença grave, estávamos aqui falando sobre doenças. E aí, faz o que? Ah, não tem jeito, é assim mesmo, não há o que fazer, sempre há o que fazer. Sim. Eu me lembro de um médico, oncologista, o doutor Carl Simonton, ele via os pacientes sendo desenganados pela medicina na questão do câncer. E aí, ele se aventurou. Ele falou, não, tem que ter uma alternativa, eu não posso simplesmente chegar para a pessoa e falar que não há mais possibilidades terapêuticas e não vamos fazer nada. E ele criou um método de tratamento, que era através de visualizações. Mais ou menos o que Joana propõe, com o Divaldo Franco, que são as visualizações terapêuticas. Ele tem um livro chamado Com a Vida de Novo, doutor Carl Simonton. E é muito interessante ele fazendo os relatos, porque ele, as técnicas são de você possibilitar que o próprio paciente, com o seu poder mental, ele ajude no tratamento do câncer. Então, o paciente vai, ele dá alguns exemplos, né, vou falar aqui rapidamente. O paciente vai visualizar o tumor cancerígeno como um personagem, como se fosse uma criança. E ele vai visualizar esse tumor como um monstro e ele vai visualizar as células de defesa do organismo, os seus leucócitos, como super-heróis. E aí você, mentalmente, você vai direcionando esses leucócitos, as células de defesa, até onde está o tumor. E você vai visualizar que essas células estão ganhando a batalha. Você vai envolver aquele tumor numa luz. Ele vai treinando você a fazer com que a sua mente trabalhe a favor do seu próprio corpo. Muito bem inspirado. Um trabalho muito bonito dele, com a esposa dele, que eu não me recordo o nome. E eles tiveram sucesso em muitos tratamentos, alguns casos até de câncer que já estavam em estágio bem terminal, com metástase e houve a reversão. É claro que nós sabemos que não foi só a técnica. Nós que somos espíritas sabemos que ali havia a intervenção do mundo espiritual naquele paciente que ainda deveria continuar a sua encarnação. Então, os espíritos têm recursos, mesmo nesses casos, para fazer com que um câncer como esse regrida. Mas não há de se negar que a técnica utilizada pelo companheiro, pelo médico, é a técnica sugerida por Joana. Tem esse trabalho que ela faz aí das visualizações, mostrando que a nossa mente tem um poder muito grande sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Então, essa atitude de se aventurar, de buscar soluções, mesmo diante de situações graves, é uma atitude antineurótica. Sim. Porque o neurótico simplesmente se entrega. Se entrega. Você está falando desse médico, o Carl Simonton. E o oncologista? Vou até repetir, porque o pessoal fica, ai meu Deus, qual o nome do livro? É Com a Vida de Novo, doutor Carl Simonton. Vocês só vão encontrar esse livro pela internet. É fácil pela internet encomendá-lo. Com a Vida de Novo, doutor Carl Simonton. E aí, tem um outro médico oncologista americano, que ele não é espírita, mas ele faz um trabalho muito interessante, também, mas usando, utilizando de drogas, etc. E aí, eu li um caso dele, em que a mulher chegou para ele, a da paciente, disse, olha, eu já fui em tudo quanto é médico, eu estou com uma problemática. E aí, quando ela começou a falar, ele disse assim, olha, não fala não, porque se a senhora falar, eu vou ficar induzido. Então, eu preciso descobrir, na realidade, tudo. Então, faça os exames de novo. Aí, fez os exames. E aí, ele disse para ela assim, olha, o seu caso é um caso muito grave. A senhora já fez quimioterapia, já fez tudo que, vamos dizer assim, dentro da medicina, o que você pode fazer. E a minha metodologia, provavelmente, não vai ajudar a senhora. Aí, ela falou assim, doutor, dentro de um grupo de pessoas, qual seria o percentual, estou fazendo a sua técnica, que eu ficaria boa ou melhoraria? Em 100 pessoas. Aí, ele disse assim, nenhuma. A senhora não tem chance nenhuma. E em mil? Também não tem. Em 5 mil pessoas? Infelizmente, não tem. Doutor, em um milhão de pessoas. Aí, bom, um milhão de pessoas, a senhora teria 1% de oportunidade. E aí, ela disse para ele assim, isso está relatado no livro, então comece o tratamento hoje, porque eu sou esse 1%. E todas as metástases delas desapareceram. Qual livro? Não, o livro, você vai, agora me abraçar, agora você me abraçou. Ah, vai deixar a gente sem saber o nome do livro? Então, o senhor está com uma dívida conosco? Pode deixar. Realmente, ele é, ele não é espírita, não aplica, mas é como você falou em relação ao doutor Cal. Você atua no psiquismo e o que Jesus falava? Vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo que eu faço e melhor. Mas nós temos um potencial, né? Nós só utilizamos ainda 10% do nosso cérebro, né? Com tantas células neurológicas que estão ainda adormecidas, né? Eu tenho uma tia que tem lúpus, há 30 anos, ela foi desenganada pelos médicos. 30 anos. 30 anos. Está viva até hoje. Pois é. Mas ela tem essa postura que Joana coloca aqui no livro, que é uma postura de busca. Ela nunca se entregou. Tem vontade, né? Sempre buscou, vai a médico, hospital público, fundão aqui no Rio de Janeiro. E ela conseguiu, né? Com a permissão de Jesus, claro. Claro. É, está aqui até hoje. Inacreditavelmente, ela está aqui até hoje. São as provas vivas, né? Ela é impressionante. Que nós não somos, é... Já o neurótico, não. O neurótico se entrega. Não tem jeito. Mas o médico do futuro, ele vai ter um perfil bem diferente. Sim. É ele que vai dizer a paciente, você é 1% de 1 milhão. E eu vou estar junto contigo lutando. É verdade. Né? Porque feliz o médico que desenvolve esse sacerdócio. Tem muita gente boa fazendo esse trabalho. Qual é o caso que vocês narraram aí? Em silêncio, né? Isso. Olha, eu ainda lembro das consultas que eu fiz com pediatra. Com 6 anos de idade, eu estou com 61. Com 6... Doutor Heitor. A conversa que ele tinha antes de aplicar a injeção. O nome do meu filho? E eu saía de lá sem perceber que tinha tomado injeção. O pediatra? O pediatra. O doutor Heitor. Olha que é uma coisa difícil. A mulher fala na sua idade, né? Ele era obstetra e pediatra. E ela fala com a tranquilidade. Ele era desinibida. Olha, muita paz que o Senhor Jesus nos envolva. E que aqueles companheiros que estão enfrentando lutas e testemunhos no dia a dia, referente àquilo que nós falamos aqui, que eleve o pensamento a Jesus e tenha certeza de que não estamos sós. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.